Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui E hoje eu tô com um vídeo de tanca online De novo Que é Todas as quintas tem tanca online no canal Beleza? E hoje eu tô no mapa Romano Romano Que eu nunca joguei nesse mapa, beleza? E tô ainda com as mesmas armas Porque eu não passei de nível Não joguei Mas esse mapa O modo é aquele de bandeiras Então eu Tô afim de passar de nível Nessa partida aqui Beleza? Quando eu entrar na partida Eu volto Voltei galera E demorou bastante Pra entrar Eita onde? Eu não sabia que acabava o mapa aí Pô Pô véi O meu time tá Acho que tá ganhando Essa partida aqui Ei, parou de atirar Porque é isso E caiu Vamos pegar a bandeira Pra passar de nível Rápido Mata aí Não matei Não matei Sacanagem Véi Vou morrer Ah, esse aqui tá parando Vai morrer também Ai Esses gêmeos Desgraçado Eu já vou ir direto lá Pra pegar a bandeira Mas não vai dar Porque eu já tenho Vai Puxa minha Mata E aí O Google Eu consegui entregar esse Eu ganho a mente XP Meu Deus, o que que é aqui? Ai, caramba Eu ia cair no buraco Ficou inútil Eu também entrei agora Nem vi quem tava tirando em mim Fiquei falando Com esse poder aí Que o tiro fica mais forte Vai ser bem mais fácil Vai ser fácil passar de nível se eu ficar pegando as bandeiras Ah não Que bosta Esses Esses Cara com essas armas aí São uns Vagabundo Vagabundo Sai da frente velho Mata aí Ah não Não conseguir roubar Sai Eu vou pegar Sai Sai Entrega logo Entrega logo Ah não Não Vocês vão tombar Eu vou pegar a bandeira Entrega logo essa bandeira velho Vai ter um zangão Vai ter um zangão Ah não Ah não Ah não Tu não vai Vai sair Ah Nossa Sacanagem 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 Muita sacanagem É você não vai conseguir entregar também Que pena né Agora vou ficar aqui só pra pegar a bandeira Ah não Ah não Já acabou Mas a galera Eu vou Fazer mais uma partida Mas eu acho que eu vou fazer meia partida só Senão vai ficar muito Comprido o vídeo Beleza Ou eu vou fazer até passar de nível E comprar o shaft Daí no próximo vídeo eu vou jogar esse shaft Esse shaft E aí o time dele está Ah velho Olha o que o cara fez Caramba Estão todos desconectados no time dele Parece que ele mata Tá e como que nós vamos pegar a bandeira ali embaixo O cara trollou velho Tamo fodido O cara trollou muito cair lá velho Ah velho Pega a bandeira ai meu E agora ele vai fazer o que? Eita pega Eita pega Eita Eita Mora Ai caiu aqui dentro Ah o cara trollou muito cair lá velho Deixa o outro pegar a bandeira Tem dois Ai meu Deus Vai na frente Vai mais forte Acho que se continuar assim Não vai dar pra passar de nível Só se for matar ele É que falta 50 Só acho que dá Perdeu a bandeira Só que Por que o cara deu atirar do nada? Matei Ah mas eu ganhei só 13 De XP Deixa o cara ir pegar Aí foi Peguei a bandeira Agora sim eu vou passar de nível Não nessa bandeira eu acho Ah velho Ganhei só 7 XP É que tem um só No time deles Daí eu ganhei pouco XP Pra pegar a bandeira Vamo ver quem ganha E aí Ha E aí Vamo ver quem ganha Valeu, cara É, não foi dessa vez Sai da frente, meu irmão Meu irmão Ah não, que ele tá acabando Ah não, que desgraçado Alguém me mandou um convite Um cachorro Não quero Ah, mas Caralho Sempre me foco Vou parar ele também Não, não, não Aqui tu não vai entrar Zueira, mas pode ir 16 XP Não entrega agora Ah, o cara saiu Bom galera, eu acho que não Não tem como passar de nível Porque Até saiu a bandeira Se não tem ninguém no outro time Não tem como passar de nível Por causa que não tem ninguém no outro time Mas Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Se No próximo vídeo Talvez eu voltar Eu já vou ter passado de nível Beleza Ah não, tá aparecendo a bandeira Porque o cara tá segurando ela Não Vagabundo Mas beleza No No próximo vídeo Eu já vou ter passado de nível Porque eu vou jogar um pouco Agora E Então é isso Beleza Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like Comentem Compartilhem Que é muito importante E Se inscrevam no canal Pra quando eu postar vídeo Vocês Que vocês sejam os primeiros A Verem os vídeos Beleza Falou